Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde Da minha paixão Sempre a voar, pensamento, vou distante E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu